na regra de Marko-Nikov, que ela diz que a adição, quando nós temos uma dupla ligação, o hidrogênio sempre vai entrar no carbono mais hidrogenado dessa dupla ligação, ou seja, o carbono que tem maior quantidade de hidrogênio. Existe um enunciado mais moderno para essa regra de Marko-Nikov, que eu particularmente prefiro, que diz o seguinte, na adição iônica de um reagente assimétrico a uma ligação dupla, a parte positiva do reagente de adição se liga ao átomo de carbono da dupla ligação, de modo a produzir o carbocátion mais estável como intermediário. A maneira como está escrito aqui, pessoal, é muito mais explicativa do que a primeira forma da regra de Marko-Nikov, tá? O que você precisa entender? Que é uma reação que forma carbocátion, e o que vai predominar é a questão da estabilidade do carbocátion. O produto principal sempre vai ser fruto do carbocátion mais estável, esse é o ponto. Se você entendeu isso, você só não entendeu essa reação, como entendeu muitas outras que formam o carbocátion como intermediário, que o princípio é o mesmo, tá? Obrigado. Obrigado.